Oi meus lindos e minhas lindas, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha pra vocês de sardinha na panela de pressão. É muito rápido e uma delícia. E meu nome é Lindal, quem não é novo no canal ainda, se inscreva no canal, por favor, gente, dá um joinha. Compartilhe o vídeo se você gostar, se não gostar também, compartilhe. E vem comigo com a receita. Aqui gente, aqui já está sardinha temperada, ó. Eu botei chimichurri e botei um pouco de pimenta e temperei já com sal. Aí bota, quem diz a vocês, né, o tempero, quem diz a vocês. O que vocês tiverem em casa, vocês podem colocar, pois eu coloquei esse tempero que eu gosto. Mas na panela de pressão, vocês vão ter que botar ela assim, ó. Tem que ser toda sem espinha, tá? Porque eles têm que arrancar aquela espinha do meio. Aí eu vou colocá-la na panela de pressão, mas primeiro vem a cebola. Ó. Vocês vão colocar assim, ó. Primeira camada. Cebola pra não queimar. Se não colocar a cebola, ela queima, né? Ó. Coloca assim. Aí vocês vêm com ela aqui em cima, vai montando. Aí gente, agora eu já coloquei a camada de sardinha, depois vem com outra camada de cebola e por último eu coloco a sardinha, né? Ficou por último. Aí agora eu vou colocar aqui dentro mesmo. Já tem aqui, ó. É meia xícara de azeite. Meia xícara de óleo. Meia xícara de milagre. E uma xícara de água. Aí por último vocês colocam, ó, o sachê desse aqui, ó. Entendeu? Assim, ó. Ó, gente, agora eu já coloquei um sachê de extrato de tomate. Aí vocês espalham um pouquinho assim, ó. Agora eu vou explicar pra vocês uma coisa que vocês não podem esquecer, né? Aí ele vai ao fogo, né? Aí você fecha a panela. Quando ela começar a chiar, aí vocês contam, assim, 20 minutos e paga a panela, né? Seja 20 minutos aí, paga a panela e deixa ela... Não abre a panela e nem tira o ar. Deixa ela lá e ficar fria. Quando ela ficar fria, aí vocês vão abrir, né, a panela pra tirar a sardinha, porque senão elas vão ficar... Esfarelar tudo. Aqui, gente, já coloquei no fogo, ó. A gente se sente o fogo. Aí quando vocês vão tampar, né? Então, calma. Quando ela começar a ferver, ela começar a chiar, começar a ferver, aí vocês abaixam o fogo e deixam, assim, 20 minutos. Aí você deixa ela no cantinho aqui, não abre a panela e nem tira a sardinha de dentro. Espero esfriar bem. E quando ela esfriar, aí vocês tiram, porque senão elas vão ficar... vão rebentar, entendeu? Um Spotify. Então, é melhor esperar esfriar, tá bom? Aí depois, quando ela estiver pronta, eu volto com vocês pra mostrar. Agora, gente, agora eu vou abrir a panela. Olha, eu deixei... 20 minutos. Olha só. 20 minutos. Aí eu vou colocar ela numa travessa e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha aí, pessoal. Tá vendo como ficou? Ó, ficou ótimo. Ficou durinha, tá vendo? Aí eu deixei 20 minutos só, tá? Aí deixei esfriar, ó. Não tá quente, não. Não pode esfriar pra vocês, tirar pra ela ficar assim durinha. Ó, manter. Aí é uma delícia. Se é que você pode fazer uma saladinha, um arrozinho branco, ó. Fica uma delícia. Tá bom, gente? Mas agora eu vou finalizar o vídeo. Pessoal, agora eu vou finalizar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e façam o que vocês vão gostar. Fica uma delícia. E é prática, né? Receita rápida. Tá bom, meus lindos? De vocês, minhas lindas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Cada um de vocês com muita saúde e muita paz. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!